E olha só como ficou pessoal, 20 minutinhos de forno Agora vou cortar um pedaço para vocês, para nós experimentarmos essa maravilha Acompanhe aí para vocês verem como ficou E olha só Olá pessoal, trazendo mais uma receitinha para vocês Hoje nós vamos fazer uma rabanada de forno Como vocês podem ver os meus pães já estão cortados Fatias de mais ou menos, tá pessoal? 1,5 cm, 2 cm de espessura Nós também vamos precisar de 2 ovos 1,5 lata de leite condensado 500 ml de leite Açúcar, umas 3 colheres mais ou menos, tá? Não é uma quantidade exata que eu vou usar de açúcar E agora aqui junto com o açúcar eu vou adicionar canela A quantidade é a gosto também Aqui eu estou usando mais ou menos uma colher de canela Agora nós vamos misturar o açúcar com a canela Feito isso vamos começar o preparo da nossa rabanada Eu tenho aqui uma forma Aqui eu estou usando uma travessa de vidro Mas pode ser a forma que vocês tiverem em casa Ela está untada com margarina Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr os pãezinhos aqui A quantidade de pão Eu não falei porque vai depender muito da forma que vocês vão usar É o pãozinho de ontem, tá? O pãozinho que sobrou do café da manhã de ontem Vamos pôr todo aqui na travessa Um do ladinho do outro Vamos acomodar da melhor maneira possível Vou pôr o mais bonitinho no lugar E esse daqui também eu vou trocar Prontinho, feito isso nós vamos agora deixar aqui do lado No liquidificador nós vamos pôr os ovos O leite E o leite condensado O açúcar com a canela nós vamos usar depois, tá? Agora é só bater bem rapidinho também Agora é só despejar toda a mistura na forma Com bastante cuidado Agora é só polvilhar o açúcar com a canela por cima A quantidade que vocês quiserem, tá? E agora é só despejar E agora é só despejar Prontinho pessoal, agora é só levar ao forno Forno a 180 graus Por uns 20 minutinhos mais ou menos Assim que estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês como ficou Até já então E olha só E olha só como ficou pessoal 20 minutinhos de forno Agora vou cortar um pedaço pra vocês Pra nós experimentarmos essa maravilha Acompanha aí pra vocês ver como ficou Música 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 Música